A gente tem entrevista aqui no estúdio, hoje a Jovem Pan News recebe o secretário estadual de inovação, Marcelo Rangel, que já está aqui com a gente. Bom dia, secretário, obrigada pela presença. Bom dia, Rafaela, bom dia, Max, bom dia a todos, a todos que estão acompanhando a Jovem Pan News. Secretário, a gente fala de inovação e muitas vezes o setor público, ele é tido como um setor que precisa mesmo inovar, principalmente no campo de tecnologia, né? Para entregar para a população serviços mais eficientes, mais rápidos, melhores serviços. Aqui no Paraná, como é que a secretaria vem trabalhando para que o nosso ouvinte, por exemplo, perceba essa mudança? Até para contribuir com a discussão a respeito do que aconteceu em Santa Catarina, a tecnologia, a inovação, pode prestar serviços na área de segurança para que não se repitam casos como aconteceu em Santa Catarina. O governador Ratinho, ontem, ele entrou em contato com todos os secretários para que nós tenhamos a responsabilidade de buscar alternativas, possibilidades, oportunidades de tecnologias, inclusive, para a área de segurança, para dar mais tranquilidade para as mães e para os pais. Na área de inovação, na tecnologia, existem barreiras digitais que são adotadas, inclusive, por sistemas da iniciativa privada, que hoje estão impedidos pela legislação de serem contratados por prefeituras, né? As prefeituras poderiam contratar, inclusive, empresas especializadas, renomadas na questão da segurança para promoverem barreiras digitais nos muros das escolas, também os monitoramentos através de câmeras e até mesmo os botões de pânico. Mas não só isso, também os tótens, aqueles tótens de atendimento direto à polícia militar ou à guarda municipal, para que as mães e os pais tenham mais segurança e os professores possam acionar a polícia em tempo hábil até mesmo para um atendimento e poder salvar vidas, né? E o governador nos deu a determinação de que a gente tem que buscar essas tecnologias para que a gente possa aplicar aqui em todo o estado do Paraná, não somente nas cidades grandes, mas principalmente nas cidades menores. Secretário, o senhor tem uma missão dada pelo governador, o governador esteve aqui na Jovem Pan News ontem, inclusive, e falou que quer transformar o Paraná no estado mais inovador do país. O senhor acabou de receber essa pasta. Como é que está esse começo de trabalho? Qual o principal desafio para colocar isso no dia a dia do estado? Marco, eu vou até mais além. Eu considero o estado do Paraná o estado mais inovador do Brasil por conta das atitudes. Inovação, quando se fala em inovação, se remete a algo muito distante, algo muito tecnológico, a sistemas complexos, a academias, universidades, a softwares, hardwares, stakeholders, como eles falam, gostam de falar palavras muito difíceis, mas a inovação está numa ideia, numa atitude, numa gestão diferente. Na verdade, é tirar, como é que é, da casinha, sair um pouquinho daquela caixa. Pensar fora da caixa. É isso, exatamente. E eu falo isso muito com os prefeitos do interior, porque o governador disse o seguinte para mim, Marcelo, você tem uma missão na Secretaria de Inovação, você tem que traduzir o que é inovação para as pessoas mais humildes, para a Dona Maria, para o senhor José, que mora lá no sítio, em Piraí do Sul, e que precisa também inovar no seu trabalho para ter maior produtividade e até mesmo para que os seus filhos tenham mais oportunidades de trabalho, não só no interior, mas também se tiverem que vir para a capital e para outras regiões do Paraná. E é essa a nossa missão. Nós estamos falando para os prefeitos, que é um dos principais pilares da Secretaria de Inovação, que se a gente conseguir melhorar os serviços para as pessoas lá na ponta, através das prefeituras, porque o prefeito consegue visualizar quais são as dificuldades da população lá no bairro. E o governo trabalha com as prefeituras dos 399 municípios. E agora com a Celepar, que é a principal empresa de tecnologia do Estado, também pertencente à Secretaria de Inovação, nós vamos fazer as parcerias que precisamos com sistemas, com soluções, para que estas soluções cheguem para a Dona Maria, como eu falei no começo. Então a prefeitura vai identificar, de repente, qual é o ponto de inovação daquele município, como o senhor já falou, não foca só em Curitiba, Londrina, grandes cidades. E a partir disso é que a Secretaria vai fortalecer e fornecer o apoio para que essa inovação chegue em contato com pessoas que, de repente, muitas vezes não têm exatamente o conceito de inovação compreendido, mas vão notar o impacto na mudança da vida. Rafael, eu gosto muito de dar exemplos na área de inovação. Dias atrás, nós recebemos aqui o prefeito de Londrina. E nós fizemos aqui, como um programa de televisão, o Shark Tank, das GovTechs. Como é que eu posso dizer? Um programa onde o prefeito e os secretários identificam quais são os seus maiores problemas, por exemplo, como uma fila na UPA, uma fila no Poço de Saúde, o atendimento mais demorado. E aí traz o problema, a demanda para a Secretaria de Estado. E nós vamos em busca das soluções no Estado do Paraná com prioridade, mas também em todo o Brasil, para que esse problema local seja solucionado. E se é solucionado lá em Londrina, tem que ser solucionado em todo o Estado do Paraná. O prefeito veio, ele selecionou 10 sistemas que ele achou espetacular na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública. E todos esses sistemas estão sendo testados lá em Londrina. E todos que forem aprovados serão, com certeza, contratados pela Cerepar e em parceria vamos replicar em todos os municípios do Estado do Paraná como programa do governo Ratinho Júnior. Olha só, a Cerepar, inclusive, secretário, acabou de ganhar um prêmio nacional da Associação Brasileira de Internet das Coisas, porque conseguiu controlar ali a temperatura de um galpão de medicamentos usando essa tecnologia. A ideia é ampliar isso cada vez mais? Muito mais. A Cerepar, até então, no ano passado, ela trabalhava mais para o governo do Paraná. Hoje, ela é uma empresa de parcerias com a iniciativa privada na área de inovação para replicar soluções para todo o Brasil, até mesmo fora, porque nós temos, inclusive, escritórios lá em Portugal e no Vale do Silício, escritórios da Cerepar. A Cerepar é tão importante como a Copel, como a Sanepar, não é tão conhecida e nós temos a missão de fazer com que ela se torne mais popular, porque ela vai oferecer soluções. Vou dar mais um exemplo na área de segurança, porque o tema hoje é segurança. No estado do Paraná, provavelmente, todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News não imaginam que nós temos essa tecnologia. Foi desenvolvido aqui, inclusive na PUC, na Hot Milk, que é o hub de inovação do estado, uma tecnologia onde se coloca um equipamento nas pistolas, nos revólveres e até mesmo em armas longas, de geolocalização. E no momento em que se retira do coldre a pistola, já aparece no BI que foi acionada a arma e no momento do disparo sabe para qual região, para qual norte, sul, leste ou oeste que foi atirado. E também essa tecnologia existe para os coletes balísticos, para a proteção dos policiais. Se o colete for alvejado, ele já sabe no BI, lá na central da polícia, que o policial foi alvejado. Se aquele colete deitou e por que aconteceu isso? Essa tecnologia é inédita, patenteada, não existe no mundo. Inclusive estamos fazendo uma prova de conceito em Atlanta e vai começar os testes aqui na polícia do estado do Paraná nos próximos dias. Isso é uma invenção, isso é uma inovação do estado do Paraná que tem parceria com a Cerepar. Me sentindo sem ensaia ali. Legal, hein? E não só isso, tecnologias para inclusão social, Rafaela, que eu trabalho muito nessa área, para autistas, para pessoas com deficiência visual, tem inovações espetaculares. O governo do estado do Paraná está adquirindo óculos para pessoas cegas, para crianças cegas. Você vai me dizer, mas espera aí, como assim óculos para crianças cegas? O óculos tem uma tecnologia com fone de ouvido, porque no momento em que você olha, você se dirige a alguém, passa a informação na hora para a criança da mãe. A mãe está na sua frente, o pai está na sua frente, seu professor está na sua frente. E se a criança estender a mão na frente, a inteligência do óculos, a inteligência artificial já começa a ler tudo o que está na tela ou até mesmo em displays. Ou seja, dá autonomia para as crianças que têm deficiência visual a começarem a interagir com as pessoas, até mesmo sem auxílio, através de um aparelho. É quase um áudio descritivo em tempo real, é isso? Exatamente, exatamente. Isso é inovação, isso é tecnologia que o estado do Paraná está buscando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bem, então a partir disso, obviamente a gente tem, e já chegando né, essas iniciativas todas. O senhor mencionou que inclusive essa história do coletivo já começa nos próximos dias o teste? Os testes, inclusive ontem conversei com o secretário Hudson de Segurança, ele nos disse que isso é um sonho. Porque o planejamento de segurança quando se tem geolocalização nas armas, diferente inclusive da body cam, da câmera. Porque na questão da câmera até tem uma polêmica, tem uma discussão a respeito de invasão de privacidade. Na questão desse equipamento para as armas, nós estamos falando de proteção profissional, principalmente para quem está nas ruas. Parece uma perícia em tempo real né, do que aconteceu no caso né. Exatamente. Vou ajudar na investigação inclusive. Aquele caso que aconteceu em Foz do Iguaçu, do delegado que acabou derrubando a arma e a arma o atingiu. Nesse caso, nós teríamos exatamente na hora o que teria acontecido, porque quando a arma cai, o sistema já identifica que aconteceu algo estranho com aquela arma. E já aparece no BI para que a polícia militar possa tomar todas as providências, inclusive para solicitar ajuda na hora. Agora, secretário, antes de terminar, o senhor começou falando que a tecnologia é claro, é uma grande aliada à inovação, mas que às vezes coisas simples também são inovação. Queria que o senhor trouxesse um exemplo também do dia a dia, uma coisa simples que foi só uma mudança de atitude, por exemplo. Olha, isso é maravilhoso né, eu sempre digo que inovação é arroz com feijão e um tempero que nós não conhecemos. Aí a gente come aquele arroz com feijão e fala assim, é o melhor arroz com feijão do mundo, eu vou comprar sempre e você investe nessa inovação. E eu vou dar um exemplo bem claro. A prefeita de Itambaracá esteve na secretaria e ela disse o seguinte, Eu gostaria muito de trabalhar com inovação na minha cidade, que é uma cidade pequena, mas eu não sei o que vou pedir para vocês, porque como nós somos mais do interior, é mais difícil falar sobre inovação. Eu falei, não é não. Eu tenho certeza que na sua cidade existem muitas coisas diferentes, novidades. E aí, no decorrer da conversa, chegamos inclusive à conclusão que Itambaracá é a capital da tilápia, onde foi inclusive feito o primeiro teste com a pele de tilápia para tratamento de queimados, que hoje é utilizado no mundo todo. E isso saiu lá de Itambaracá. Assim como em Morretes, que não tinha uma agência de inovação, e o prefeito falou, eu quero uma agência de inovação, mas eu não sei quantos computadores eu preciso, eu disse a ele, nenhum computador. Nós precisamos apenas de um monitor aqui, de um local para você expor as suas novidades e trazer tudo o que você tem de diferente aqui em Morretes. Aí o prefeito trouxe as apicultoras de Morretes, que desenvolveram o Própolis Azul. Esse Própolis Azul, além de ser caro, é raríssimo e os laboratórios que trabalham com o Tecpar, que é uma outra instituição do governo do Paraná, já se interessaram em fazer, inclusive, produção para todo o Brasil daquela inovação de Morretes e não tem nada a ver com computadores. Então, é simples trabalhar com inovação. É uma ideia diferente, mas que tem que produzir nota fiscal. Tem que estar na prateleira. Também não adianta que um dos outros pilares que nós temos, são quatro, né? O primeiro é prefeituras, segundo a iniciativa privada, e nós vamos anunciar agora, inclusive, para as startups, financiamento com juros zero. O governo do Paraná vai fazer o anúncio. E também, na iniciativa privada para indústrias e tecnologia, o governador Ratinho vai anunciar nos próximos dias o ICMS Tecnológico, que é um diferimento de 80% do ICMS para empresas, indústrias e tecnologia. É a melhor lei do Brasil para atração de empresas de tecnologia para o nosso Estado. Isso vai ser uma transformação, uma revolução na tecnologia e na inovação do Paraná. A terceira linha é a desburocratização, porque as pessoas não podem demorar para serem atendidas no governo, seja no governo estadual, governo federal ou governo municipal. Chega de ter filas, chega da pessoa ter que ficar esperando horas e horas para conseguir um alvará, um abitse, ter que receber um carimbo. A era do carimbo já acabou há muito tempo. É tudo hoje no telefone, é tudo digital. E a última linha são as universidades. Aí sim, é a tecnologia de ponta, a mais complexa. As universidades são os berços da super tecnologia, da super inovação. Só que também não adianta se ter patentes nas universidades, e nós batemos recordes e recordes de registros, patentes, invenções nas universidades, e não ir para o mercado. Então tem que ter empreendedorismo também. Tá certo, nós conversamos com o secretário de inovação, Marcelo Randes. Obrigada, secretário, pela entrevista. Duas novidades saindo do forno em primeira mão aqui para a Jovem Pan News. Financiamento com juros zero para as startups e a novidade do ICMS para as empresas tecnológicas. Vamos aguardar o anúncio. E a questão das armas também. A questão das armas também. O dispositivo das armas e dos coletes. Show! O pessoal está falando aqui na live, o secretário fala bem, eu vou entregar. Ele é radialista. E, Rafaela, muito de eu estar nessa cadeira nesse momento vem do secretário. Ele talvez nem saiba. Minha família dos Campos Gerais, eu cresci escutando ele, o irmão dele, lá na Rádio Mundo de Ponta Grossa, secretário. Que orgulho, Marque. Para mim isso aí é uma honra, porque você é um grande, é um grande profissional. Eu me espelho em você. Então, é muito legal você ouvir de um grande locutor, de um grande profissional, um grande jornalista, dizer que começou sua carreira através de escutar o meu trabalho. E hoje, eu é que sou seu ouvinte e sou seu admirador. Uma honra. Obrigado, secretário. Obrigada.